e o jorge conversa na aula conversa conversa não ele é um anjo que a gente para fora de sala eu quis dizer você vou no banheiro rapidinho querido dia sabe a tânia filha da tempo acredito é o cara fala comigo não me toca então você vai começar comer comer vamos comer parece ser legal um brinca só parece mesmo vem embaixo nossa filha achava por aí quem deve se bater o filho diz aí aquela gorda ali aquela cara de capivara bate nela que se couve aqui ó que apanhar a claro com certeza vai me bate espanca não sei se vai deixar o ii só fazer show que ela deixa fazer show